Música Presidente de Comissão A, Nebe Trata Assunto Constitucional na Justiça, reconhece membro da Comissão A na INEM, vota contra o Projeto Lei CAC e a Comissão. Deputado Hirek Nebe, vota contra o Projeto Lei e a Comissão A, compostos e bancadas senertem, quanto PD no UDT, tambala concorda com a alteração de lei e artigo Hirek Nebe, qualia com a corum da eleição comissária o CAC. Deputado em INEM, vota contra o Projeto Lei CAC e a Comissão A, compostos e bancadas senertem, quanto PD no UDT, também concorda com a alteração de lei e artigo 8 no CAC, com a lei com a lei com a eleição comissária o CAC. Mas quando aprecia o relatório o CAC, talvez votação, se era RAC e vota contra, se era em Hanoi. E o relatório vota contra, e muda a fala em Hanoi, dizem, tu recomenda para o Parlamento para ele aprovar alteração. Então, tem que ser em Hanoi, vota contra o relatório, o relatório tem que avançar para o Plenário, então tem que modificar a substância, o relatório, tu ir em Hanoi, vota contra, para a Hanoi, informar para o Parlamento. Hanoi, o relatório, o relatório é para o Parlamento para o meinem, mas o relatório é alterar a Lei CAC, com a lei comissária o artigo 7. Mas que o projeto de lei CACNE retém a rejeição e a Comissão A, mas o presidente da Comissão A até tem, seja rica para o Parlamento Nacional que defute a decisão coletiva. Enquanto a plenária, segundo a Loraicne, o Parlamento Nacional continua fixa a agenda do projeto de lei nº 5º 5ª, alteração da RUAG para a Lei nº 8º para a Rinduácia, de lorança nº 5ª, com a Comissão Anticorrupção, ou deixá-lo à discussão na votação e à generalidade na especialidade, mas bem a gente refere se dá o que realiza. Adereto Xeménis, Jaime dos Santos, Xemén.